Me ajuda nos ritmos, me ajuda nos enquadramentos, me ajuda no desenho dos instrumentos, entender um pouco essa estética dos volumes. Entendeu? E isso, para mim, eu levo para a ótica, para o vidro, para o enquadramento, para a hora de eu posicionar e escolher as lentes certas. Eu acho que é muito sagrado o enquadrar, seja por drone, seja por celular, seja por uma câmera profissional, seja por uma câmera de cinema. Eu acho que é isso. Outro dia, meu filho me perguntou o que é Deus, quem é Deus e o que é Deus. E eu expliquei para ele, minha explicação foi muito lúdica, porque eu acredito nisso também, de verdade, que Deus é tudo de bom que nós fazemos e acreditamos. Deus é a natureza, são os bichos. é tudo que enxergamos como bonito, como lindo, como puro, como... Pura não acredito em pureza, pura bobagem. Deleta isso. Tudo que acreditamos como verdadeiro, eu acho. E eu acho que a fotografia é um dos deuses nos quais eu acredito, o poder da imagem. Não existe... Bom, todo mundo gera imagem hoje em dia. O que seria uma das redes sociais sem imagem, sem vídeo, sem fotografia? E a fotografia é a base de tudo, é a raiz da coisa. Talvez eu pense naquele propósito do back to the roots, que é sempre você ver a referência, ver a base, é sempre importante para você entender o agora. Então, eu acho que a fotografia hoje é muito isso também. Eu admiro muito fotógrafos do começo do século XX, fotógrafos que ajudaram a desenvolver a arte fotográfica e a tornar o que ela é hoje. Eu me foco muito nas artes plásticas, em artistas modernistas e os malucos, assim, de Picasso, os loucos, porque os que são certinhos são sem graça e não me dão tesão. entendeu? Então, eu acho interessante que são os alternativos, os experimentalistas, os jovens que fazem os enquadramentos loucos, assim, eu fico muito ligado nos... lá de trás, lá do começo do século XX, até a primeira metade, até os anos 60, assim, adoro. Enfim, 70, mas os anos 70 foram únicos. mas também os que estão fazendo agora, agora, a galera de, sabe, 20 anos e ao redor ali, sabe, de 18 para até 30, 25, 30. Eu acho que os jovens de agora estão fazendo fotografia e vídeo como nunca, assim, e eu, na minha, assim, eu me considero um cara jovem, eu não sou, sabe, eu tenho muita energia, mas eu acho que quando você entende a raiz e entende o agora, você está no bom caminho. E é também esta questão de, para a arte evoluir, é sempre importante haver essas pessoas que elevam até o limite, que testam os limites, não é, que esticam a corda. Em qualquer, em qualquer que seja a arte, não é, na fotografia, na literatura, são essas pessoas que esticam os limites e que testam as fronteiras do aceitável e do razoável, que realmente fazem as coisas evoluir, não é, que nos mostram novos dados. Exatamente. Olha, Marcos, meu amigo, eu tenho aqui dois momentos que eu gostava de partilhar. Eu, quando estava a investigar um pouco sobre o teu trabalho, a estudar um pouco a tua carreira, o teu percurso, nesta questão da fotografia e da música. Eu comecei a imaginar e a encontrar dois momentos diferentes, mas que se complementam muito bem. Um deles é aquele momento da euforia de um espetáculo ao vivo com milhares de pessoas e o concerto, a emoção do público, a banda, o palco e o capturar esses momentos, capturar essas emoções. mas eu depois encontrei e fui levado para outro momento que é aquelas sessões